Olá amigos do AllSport, um grande abraço e voltamos pela última vez neste ano a falar aqui de Cuiabá. A seleção brasileira não foi bem em termos de resultados diante da Venezuela. O empate de 1 a 1 tira a seleção brasileira da liderança, vem para o segundo lugar com 7 pontos e também a produtividade não foi o esperado. Um time que empatou, deixou a Venezuela empatar porque foi ineficaz nas conclusões. A seleção brasileira abusou do vedetismo, abusou do excesso de dreams jogados individuais, o chamado preciosismo e com isso a seleção brasileira ficou altamente prejudicada na partida. Criamos, tivemos maior volume de jogo, mas fomos ineficazes nas conclusões. Bolas na entrada da área que podiam ser traduzidas em gol, tanto Neymar como Vinícius Júnior, Rodrigo, todo mundo abusou do virtuosismo e isso nos prejudicou. Para completar o quadro, quando o técnico Fernando Luiz mexeu nos seus pilares, no caso de Casimiro e de Bruno Guimarães, aí o Brasil abriu espaço e a Venezuela chegou a empate com o gol de Belo. Vocês podem notar que na jogada do gol, o nosso prezado Gerson deixou de interceptar a trajetória da bola e mesmo a jogada de Belo, jogador da equipe da Venezuela. 1 a 1 serve de alerta. Vamos agora para Uruguai. Viajamos nesta sexta-feira às 17 horas, todo o grupo embarca para Montemil, ficará alojado no Heide Center Hotel na capital Uruguaia e no sábado inicia os preparativos para o jogo de terça-feira. Do ponto de vista baixa, nada aconteceu, os jogadores saíram inteiros, talvez mude o esquema, talvez ele venha com dois volantes de contenção, utilizando Casimiro e mais um que pode ser o André, provavelmente, esse jogador que é do Fluminense. O Brasil empatou com a Venezuela, jogando uma partida que deixou muito a desejar e que no final foi aculpado pela torcida. Ederson, Danilo, depois Ian Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. Casimiro, depois André Bruno, depois Gerson e Neymar. Vinícius Júnior, depois Matheus Cunha, Richard, depois Gabriel Jesus e Rodrigo. Quando eu falei há pouco que ninguém saiu machucado, eu tive uma falha de memória. O jogador Danilo foi substituído por Ian Couto, em razão de uma lesão ainda no primeiro tempo. Então pode ser que aconteçam mudanças na partida diante Uruguai. de Herato de Cuiabá, no estádio Arena Pantanal, especial para o Hora Esporte, repórter Osídez Nadal.